Música Quanto é? Seis e cinquenta, amigo. Seis e cinquenta? Seis e cinquenta, posso pegar? Pois não. Obrigado. Pareça, Ribe, que fome. E o café? Não deu. Usei o dinheiro pra comprar essa revista. Parece, Ribe. Olha. É minha esposa. E ela está casando, senhor. Como o meu melhor amigo. Silvia Cadori, viúva do saudoso Raul Cadori, trocou alianças com o empresário Murilo Cavinato. A cerimônia foi muito íntima na presença de amigos mais próximos e familiares. Esse cara era meu melhor amigo, Gopal. Ele era como um irmão pra mim. Nós fomos criados juntos. Trabalhamos ali lado a lado. Eu tinha mais afinidade com ele que com meu irmão de sangue. Então ele realmente foi seu amigo, Saribe. Gopal, ele está casando com a minha mulher. Saribe está morto. Que amigos serão esses? Que família que estava lá? Meu pai. Será que o papai ainda vive? Minha filha. Será que ela casou? Foi viajar? Ela queria fazer um estágio nos Estados Unidos antes de entrar pra faculdade. Será que ela foi? Parê. Engraçado. Desembarquei aqui. Parece que voltou uma sintonia muito forte com a vida antiga. De que... De Silvia casou com o Murilo. Mudou de casa. Quis apagar minha lembrança. Saribe também apagou a lembrança dela. Cortou sintonia. Com certeza eles compraram uma casa nova. Belíssima. Murilo está ocupando meu lugar na vice-presidência da Cadore. Talvez isso seja o que ele sempre quis. Talvez isso seja o que ele sempre quis. O que Saribe está dizendo? Sendo ele seu irmão de verdade, deve sim se casar com a viúva para tomar conta dos negócios da família. Na Índia, nós fazemos assim. Eu preciso saber onde eles estão. E eu preciso beber isto. Sem doce e sem pimenta. Eu preciso... Eu preciso. Ai, tá lento! Ai! O que você me dizendo se te perdeu fôlego? Eu ia dizer que agora tomei uma decisão. Tenho um projeto de vida que é ser feliz. Eu não vou deixar ninguém nem nada atrapalhar isso. Você tá falando do que? Da Julinha? Falando da Julinha e tudo mais que aparecer pela frente. Quando a gente tá muito feliz, a gente sempre corre o risco. Não pode perder o foco. Nem o fôlego, né? O fôlego não corre o risco. Vem cá, ela não tinha um projeto de estudar nos Estados Unidos? Acho que ia ser uma boa, não é? É, eu tava pensando em conversar isso com ela quando chegasse em casa. Pelo menos ela se afastava um pouco dessa turma barra pesada aí que ela tá andando. Antes que ela se misture demais com eles. E a gente, por que a gente não vai pra Bariloche? Esquiar? Ah, faz tempo que eu escuto você que você quer voltar pra lá? É uma boa ideia. Com o Raul, com aquela neura toda de trabalho, a gente nunca conseguia planejar uma viagem. É, mas é que você tem que esquecer as neuras. Porque agora não é mais o Raul. Agora sou eu.